Eu Não Imaginava Nunca mais não vou aceitar que amanhã vai se casar E na igreja eu vou me levantar contra esse casamento Vou revelar o que cê mais no sigilo Como é que você vai casar com ele se ontem cê tava comigo? Na igreja eu vou me levantar contra esse casamento Vou revelar o que cê mais no sigilo Como é que você vai casar com ele se ontem cê tava comigo? Explica isso Tiago Aguirre O repertório mais gostoso do Brasil E essa daqui é pra você que tá sofrendo Adiundo C3 Eu sei que é errado, não minto pra ninguém Que eu tô apaixonado por alguém que tem alguém Desculpa, mas não vou aceitar que amanhã vai se casar E na igreja eu vou me levantar contra esse casamento Vou revelar o que cê mais no sigilo Como é que você vai casar com ele se ontem cê tava comigo? Na igreja eu vou me levantar contra esse casamento Vou revelar o que cê mais no sigilo Como é que você vai casar com ele se ontem cê tava comigo? Na igreja eu vou me levantar contra esse casamento Vou revelar o que cê mais no sigilo Como é que você vai casar com ele se ontem sentar lá comigo? Me explica isso Me explica isso Me explica isso Paro pra pensar que podia ter sido diferente Que não precisávamos estar sentado frente a frente Aqui nesse lugar Não é pelo dinheiro, pelos bens, é pela nossa família Olha a nossa filha O que ela vai pensar Lembro o dia em que você jurou Fidelidade em todo o seu amor Por que me enganou? Sem por deu Ser o juiz Tá difícil pra mim olhar nos olhos dela Não quero os meus bens, dê tudo pra ela Só quero o meu coração de volta Ser o juiz Tá vendo essa lágrima caindo à mesa Já chorei de alegria e hoje eu choro de tristeza Acaba logo essa separação É mais um caso encerrado Com traição Com traição E olha que foi uma traição de verdade Se é pra chorar a gente chora Com certeza Adianto pra pensar que podia ter sido diferente Que não precisávamos estar sentado frente a frente Aqui nesse lugar Não é pelo dinheiro Não é pelo dinheiro, pelos bens, é pela nossa família Olha a nossa filha O que ela vai pensar Lembro o dia em que você jurou Fidelidade em todo o seu amor Porque me enganou Porque me enganou Sem pudor Seu juiz Tá difícil pra mim olhar nos olhos dela Não quero os meus bens, dê tudo pra ela Só quero o meu coração de volta Seu juiz Tá vendo essa lágrima cair na mesa Já chorei de alegria Hoje eu choro de tristeza Acaba logo essa separação Seu juiz Tá difícil pra mim olhar nos olhos dela Não quero os meus bens, dê tudo pra ela Só quero o meu coração de volta Seu juiz Tá vendo essa lágrima cair na mesa Já chorei de alegria Hoje eu choro de tristeza Acaba logo essa separação É mais um caso ao encerrado Puta em chão Pode chamar de acidente Pode espalhar que eu não presto Pode mentir pra geral Que a gente é só sexo Cê fala mal Mas depois cê me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato na sua lista Faz sua saudade Sabe lhe de cor Isso Porque sua boca xingue o coração Seu mal de meu Eu sou um erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio mas só sente amor Passa tempo que nunca passou Eu sou um erro que dá certo A raiva que cê quer por perto A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio mas só sente amor Passa tempo que nunca passa Eu sou um erro que dá certo Ei que o que dá certo Ela tentou me esquecer Mas esqueceu que não consegue Viu Tiago aqui Adianto CDs O site que empurra os paredões Cê fala mal mas depois cê me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contrato da sua lista Mas sua saudade sabe ele de qual que sou eu O que sua boca chegue e o coração chama de meu Eu sou eu que dá certo A raiva que cê quer por perto Que sente ódio mas só sente amor O passatempo que nunca passou Eu sou eu que dá certo A raiva que cê quer por perto Que sente ódio mas só sente amor O passatempo que nunca passou Eu sou eu que dá certo A raiva que cê quer por perto Que sente ódio mas só sente amor O passatempo que nunca passou Eu sou eu que dá certo A raiva que cê quer por perto Que sente ódio mas só sente amor O passatempo que nunca passou Eu sou eu que dá certo Obrigado irmão Eu que agradeço meu filho Sei que eu errei contigo Quando entrei naquele quarto De motel com minha ex E você no quarto ao lado Foi seguindo os meus passos E agora virei seu ex A cada lágrima sua E a cada gemido dela A minha ficha cair Escolhi o prazer da carne E pedi pra todos sempre A nega mais foda do Brasil Eu vou te ajudar a cantar agora Minha amiguinha Não me deixe por favor Sei que faltei com respeito Mas pra tudo tem um jeito Se ainda existe amor Minha amiguinha Com ele eu fui à toa Com você é sentimento É muito mais que desejo Apaixonado eu sou Sei que eu errei contigo Quando entrei naquele quarto De motel com minha ex E você no quarto ao lado Foi seguindo os meus passos E agora virei seu ex A cada lágrima sua E a cada gemido dela A minha ficha cair Escolhi o prazer da carne E pedi pra todos sempre A nega mais foda do Brasil E a neguinha Não me deixe por favor Sei que faltei com respeito Mas pra tudo tem um jeito Se ainda existe amor E a neguinha Com ele eu fui à toa Com você é sentimento É muito mais que desejo Apaixonado eu sou E a neguinha Não me deixe por favor Sei que faltei com respeito Mas pra tudo tem um jeito Se ainda existe amor E a neguinha Com ele eu fui à toa Com você é sentimento É muito mais que desejo Apaixonado eu sou É assim Essa música merece uma dose, meu irmão Vamos tomar junto comigo? Muito obrigado, velho Nós, eu que agradeço, meu irmão Pelo convite Juntei meu coração pedaço por pedaço Tirei a sua foto do porta-retrato Pra não te ver o gosto de me ver chorando por você Só que eu não posso te ver na minha frente Que a realidade é bem diferente A desculpa do sesco no ouro Já tá manchada realmente Não vou mentir Então vou assumir que não te esqueci Tá tudo bagunçado se você é aqui E rei por falta de maturidade Não vou mentir Tô morrendo de saudade Juntei meu coração pedaço por pedaço Tirei a sua foto do porta-retrato Pra não te dar o gosto de me ver chorando por você Só que eu não posso te ver na minha frente Que a realidade é bem diferente E a desculpa do sesco no olho Já tá manchada realmente Então vou assumir que não te esqueci Tá tudo bagunçado sem você aqui Errei por falta de maturidade Não vou mentir Então vou assumir que não te esqueci Tá tudo bagunçado sem você aqui Errei por falta de maturidade Não vou mentir Então vou assumir que não te esqueci Tá tudo bagunçado sem você aqui Errei por falta de maturidade Não vou mentir Então vou assumir que não te esqueci Tá tudo bagunçado sem você aqui Errei por falta de maturidade Não vou mentir Não vou mentir Tô morrendo de saudade 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 Daqui os três anos Vira papai do ano Uma vida ao seu lado Até o fim eu te amo Eu quero acordar Tô morrendo de saudade Eu quero acordar Ouvindo sua voz Eu te amo 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 Eu te amo